Queria agradecer a todos vocês, pedi muita cautela na passada das casas, pois temos famílias. Quer dançar, quer dançar, o alemão vai te ensinar, eu vou passar xinha no pão, vou falar que eu sou alemão, traz a cuca e a salame, tudo soma e um trombone, eu vou passar xinha no pão, vou falar que eu sou alemão, este é o pão de tolemão. Então libera, libera, libera mais um Shopping! Libera, libera, libera mais um Shopping! Então libera, libera, libera o Mano Sop Libera, libera, libera o Mano Sop Libera, libera o Mano Sop Libera, libera o Mano Sop Quer dançar, quer dançar, o alemão vai cozinhar Quer dançar, quer dançar, o alemão vai te ensinar Eu vou passar xinha no pão Eia, eia, vou falar que eu sou alemão Eia, eia, caixa a cuca e a salame, viu Eia, eia, puta o som nem um trombone Eia, eia, eu vou passar xinha no pão Vou falar que eu sou alemão, este é o pão de tu alemão Então libera, libera, libera o Mano Sop Então libera, libera, libera o Mano Sop 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 Quer dançar, quer dançar, o alemão vai te ensinar Vils te dançar, Vils te dançar, Vils te dançar De FRANCHE TODPELENO Quer dançar, quer dançar, o alemão vai te ensinar Vils te dançar, Vils te dançar, Vils te dançar De FRANCHE TODPELENO Então libera, libera, libera o Mano Sop Pra que dançar zonzinho, não dá graça nem tesão Vem cá, vou te mostrar Cachaça é a nova curtição Direita é a esquerda, a mãozinha para o ar Olha só que lindo, essa moda vai pegar Vira o pé do chão, que agora vamos te mostrar A dança da cachaça, a pessoa que vai esquentar Vira, 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 que é virinha com limão Cachaça é a nova dança da bandinha do alemão Pula pra frente, vem pra cá e bolonça Pula pra trás, não mexe, mexe a mudança Vem pra ficar e mostra a droga de uma graça Entra na dança da gostosa cachaça Direita é a esquerda, cada uma de uma vez Comigo nesta dança agora quero ver vocês Vem cá, pega, lera, dança, bela e alemão Sinta essa mistura igual chucurro e confeixão Vira, 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 cacha iria com limão Cachaça é a nova dança da bandinha do alemão Pula pra frente, vem pra cá e bolonça Pula pra trás, não mexe, mexe a mudança Vem pra ficar e mostra a droga de uma graça Entra na dança da gostosa cachaça E aí, vai, é que maravilha, é a dança da cachaça Cavalino, pra comigo, vem Vem cansar com essa massa Direita é a esquerda, sempre só a vibração Cavalino é com cachaça, giro açúcar é limão E lança, pega, lera, tudo bem nessa maré Cachaça é tão bom que já fizeram violete Vira, 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 cacha iria com limão Cachaça é a nova dança da bandinha do alemão Pula pra frente, vem pra cá e bolonça Pula pra trás, não mexe, mexe a poupança Vem pra ficar e mostra a droga de uma graça Entra na dança da gostosa cachaça E aí, vai, é que maravilha, é a dança da cachaça Cavalino, pra com círculo, círculo, círculo Vem brincar com essa massa Pula pra frente, vem pra cá e bolonça Pula pra trás, não mexe, mexe a poupança Vem pra ficar e mostra toda a tua graça Entra na dança da gostosa cachaça E aí, vai, é que maravilha, é a dança da cachaça Cavalino, pra com círculo, vem dançar com essa massa Cavalino, pra com círculo, vem dançar com essa massa E aí, vai, é que maravilha, é a dança da cachaça E aí, vai, é a dança da cachaça Vem dar na vontade Goodbye of vida, sim Fui pra um arrasta-pé num baile de interior A animação tava fraca, sem graça e sem calor Foi então que a rapaziada gritava no mesmo tom Tá faltando um samponeiro pra esse baile ficar bom Arranjaram uma sanfona, com ela um tocador A partir deste momento foi que o bicho pegou Samponeiro lá no palco, mudou a gaita no peito E o povo veio pra sala e cantava desse jeito Daí que me orou, daí que me orou Depois que o samponeiro puxa o pole no entreveiro Foi que o baile me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois que o samponeiro puxa o pole no entreveiro Foi que o baile me orou Que nem festa de São João, pulando em cima de braça Lá na pista a rapaziada faz incendiar a casa Se o batom e o perfume do beijo são o tempero O baile só é gostoso no toque de um samponeiro A cozinha tá vazia, onde foi as cozinheiras? Estão todas lá na sala ao redor do samponeiro O povo que tava fora entrou tudo sem pagar E o cordeiro também foi ver o samponeiro tocar Daí que me orou, daí que me orou Depois que o samponeiro puxa o pole no entreveiro Foi que o baile me orou Daí que me orou, daí que me orou Daí que me orou Depois que o samponeiro puxa o pole no entreveiro Foi que o baile me orou O baile segue animado e da sala ninguém sai O baile vem desse pole no pole que vem e vai É no bafo do gangote, é no suor que escorre Já não tem mais mulher feia pra homem que tá de pobre Os garçons estão sozinhos Daí que me orou Depois que o samponeiro puxa o pole no entreveiro Foi que o baile me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois que o samponeiro puxa o pole no entreveiro Foi que o baile me orou Daí que me orou